E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou fazer um react e vou comentar algumas coisas por cima e vou dar dicas de segurança também de um vídeo do canal do SafeSource, do Ancapsula, e ele vai falar de um malware que tá acessando todas as suas contas de banco e Bitcoin do mercado brasileiro, do mercado brasileiro, e tá dando um prejuízo gigantesco das pessoas por meio de um arquivio de PDF. Perdão. Pessoal, convido vocês a conhecer a nossa playlist, apesar de sermos um canal pequeno, convido a você a conhecer a nossa playlist de segurança da informação. Lá já temos 36 vídeos onde você vai ter tudo relacionado a ferramentas que podem te proteger, a dicas que podem te proteger e evitar pegar vírus, etc e tal, e o conteúdo desse vídeo tem a ver com isso, e dicas de site, dicas de antivírus, dicas de proteção, relatos meus sobre tentativas de golpe que fizeram contra mim, e no futuro eu quero trazer pra vocês também cyberdefesa, tá? Mas pra isso eu preciso ter a ajuda de vocês, preciso ter tempo, preciso que vocês nos ajudem, se puder, virem membros lá do canal Turma de TI, essa ajuda vai ser muito importante pra gente, e também acessem o nosso blog, o Hub Tecnologia e Negócios, lá no Hub você vai ter também bastante informação, bastante conteúdo. Vamos lá ao vídeo do Ancapsul, beleza? Chave Cloak, que é um novo malware que tá circulando aqui no Brasil pra roubar informações de dados bancários, tá? Não apenas de bancos, mas também de corretoras de Bitcoin. Você que investe em Bitcoin, toma cuidado com isso daqui, hein? Vamos entender como é que funciona esse Trojan e o que você pode fazer pra evitar ser contaminado por ele, né? Essa notícia foi sugerida por Invencível Mike e várias outras pessoas, obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, um novo Trojan, esse Chave Cloak foi descoberto aqui no Brasil, o pessoal da Fortinet identificou como é que ele funciona, é de forma bastante simples, basicamente é um phishing scam, ou seja, e-mail com um link pra você clicar, e no que você clicou no link do e-mail, meu amigo, um grande abraço pra você, o seu computador foi... Pessoal, eu já tenho vídeo aqui na playlist falando não, clica em e-mail desconhecido, você pode abrir o e-mail, você não pode abrir o arquivo do e-mail, você não pode baixar o arquivo do e-mail, evita, evita, já falei, evita. Se você tiver um bom antivírus, pode te ajudar, mas nessas horas aí, meu brother, parato é louco, vou continuar. Foi contaminado, qualquer cliente de banco que você tenha, inclusive do mercado do Bitcoin, ele pode ser contaminado, e não se sabe que outros sistemas também podem ser contaminados, né? A ideia dele é justamente que esse e-mail, ele tem um anexo PDF, então você vai achar, poxa, um PDF, que problema tem que clicar no PDF, chegou num e-mail que eu não conheço, né? E repara que o foco dele é Brasil, então ele atua com os bancos brasileiros, com o pessoal aqui no Brasil, tudo em português, né? Direcionado mesmo pra atacar gente aqui no Brasil, né? Então ele manda pra você um PDF, que justamente seria assinado, fala que é pra você assinar o registro eletrônico, e muita gente cai nesse negócio, clica no documento, né? Nesse analisar documentos aqui de assinatura, mas na verdade tem aqui um PDF que contém a execução de uma URL específica, num domínio go.su, né? O domínio su é de Soviet Union, como vocês sabem, mas já vai fazer outras coisas.su por lá, então o pessoal tá usando isso aqui como repositório de vírus e coisa e tal, e isso aqui faz, no final das contas, a instalação do cliente, né? Do Lightshot, que é justamente o vírus em si, o malware em si, né? E com isso, esse malware passa a vigiar tudo que você faz na sua máquina, e quando você entra num navegador qualquer, num cliente de banco qualquer, ele vai capturar essa ligação e vai pegar as informações que você digitar, número de contas, 100, esse tipo de coisa, e vai mandar tudo para o servidor, né? Isso daqui dá pra fazer a geolocalização de vítimas no Brasil, e por exemplo, dá pra ver, inclusive, o log do servidor, dos atacantes, pra saber quem é que tá conectado aqui, olha só, realmente um monte de gente caindo nisso daqui, ó, Manaus, Antônio Carlos, Minas Gerais, Maceió, Jabatão dos Guararapes, um monte de gente aqui, Cataguase, caiu alguém de Cataguase aqui também nesse negócio, né? Enfim, um monte de gente tá caindo nisso daí, e olha só, é um monte de gente, dia 7 de fevereiro, um monte de gente aqui, um atrás do outro, pra você ver como é que a conexão disso daqui realmente é grande, né? E aí o que esse sistema faz? Ele, quando você entra nos sites indicados, você digita as suas credenciais ali, ele vai mandar as credenciais pro servidor, e lá você pode ser atacado, isso pode entrar na sua conta do seu banco, ou do mercado Bitcoin, ou de qualquer outro sistema bancário que você tenha na sua máquina, e com isso... É aquilo, né? Você vai ser direcionado pra um site errôneo, isso vai dar problema, e eles vão tá fazendo ali o scan do teu PC, pra poder ver as informações que você tá digitando nos seus bancos corretoras. Você vai ter seus bens roubados, eles podem acessar sua conta, acessar seus bens e talvez tirar dinheiro do banco, tirar, fazer alguma coisa de errado, né? Hoje em dia com o Pix é muito rápido, se o cara tiver acesso na sua conta, basta ir lá no Pix, mandar para o filtro que tem na sua conta do Pix, pra conta de outra pessoa, e aí pronto, você já vai ter dificuldade pra reaver isso daí, né? Isso aqui não é novidade, é um ataque sério, é um ataque preocupante, e a maneira de resolver isso daqui é aquela que eu já falei pra vocês também, é a questão de você tomar muito cuidado com e-mails recebidos não solicitados, né? Veja, isso não é uma garantia 100%, é bom também você ter um antivírus na sua máquina, tem um sistema desse, mas a verdade é que e-mails não solicitados no que você clica no e-mail, por mais que pareça uma coisa honesta, que pareça uma coisa que não tem problema, fatalmente tem, tá? A maior parte é realmente phishing scan tentando roubar credenciais ou tentando instalar alguma coisa na sua máquina, né? Então aqui tem a conclusão essa, o pessoal da Fortinet, a Fortinet fabrica firewalls e sistema de proteção, ele já colocou no FortiGuard antivírus deles aqui a proteção contra esse tipo de ataque, mas é aquele negócio, né? A melhor proteção mesmo é você tomar um cuidado, você evitar clicar em e-mails desconhecidos, isso aqui tá ficando cada vez mais difícil porque e-mail tá sendo uma plataforma pouco usada, hoje em dia cada vez menos gente usa e-mail, né? Mas eles também mandam esse link malicioso através de SMS, então toma cuidado também se você receber um SMS de uma pessoa que você não conhece, um link pro PDF, pra algum PDF. É, cara, os SMS e o WhatsApp também, porque o WhatsApp já fica com cara de vírus mesmo, agora SMS, cara, SMS, eu tenho o Kaspersky, tá, galera? Eu tenho o Kaspersky também no celular, cara, que vende de SMS estranho, que já vai indo pra fila de, ó, isso aqui é spam, vamos apagar, não vamos nem mostrar, cara, cara, o que vende de SMS é esquisito com um link, eu já peguei uns três. PDF de alguma coisa, toma cuidado porque isso pode ser um... Assim, eu já vi, mas não cliquei, e eu já recebi informações de que uns quatro ou cinco foram colocados pra spam. Eles podem estar querendo pegar suas informações aqui, e depois a dor de cabeça que você vai ter com isso, meu amigo, é muito grande. Galera, então é isso, esse foi o nosso react, tome muito cuidado na nossa playlist, vejam todos os vídeos na nossa playlist, eu dou dicas pra como se livrar disso, eu mostrei e-mails que eu recebi sacanas que se eu caísse nessa iam me infectar o computador, iam fazer o roubo das minhas informações, graças a Deus eu evitei conhecimento, um bom antivírus, o Kaspersky, mas é isso, galera, sigam-nos por mais informações, sigam lá o cara do SafeSource, o canal é muito bom também, se você quiser mais dicas, informações, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, valeu, falou e até a próxima.